As minhas cartas O que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Meu bem, já não precisa Falar comigo nervosa assim Briga para depois Ganhar meu carinho de mim Se eu aumento a voz Você faz beijinho E chora baixinho Diz que a emoção Dois seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha, manhosa Eu prendo você Do meu coração Quero ver você Faz camanha então Pesa no meu coração Quero ver você Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Tão pobrezinha Ela mora Em um barracão E todo mundo Quer marroar seu coração A mim não interessa Quem sejam teus pais Porque pobre menina Eu te quero mais Pobre menina Não tem ninguém 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 Pobre menino Pobre menina De amor, oh meu bem Eu sei que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Menina pura, eu lhe adoro Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Oh!